Olá internauta da NPTV, Tanilo Araújo aqui pra você. Vídeo gravado especialmente pra nossa página no Facebook com mais de 100 mil seguidores, canal no YouTube com mais de 18 mil seguidores, Instagram com mais de 10 mil seguidores. E você, se não conhece o nosso trabalho, pesquise aí, NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro. Você vai ter acesso às notícias que a gente traz todos os dias no programa NPTV Notícias, na faixa das 11 da manhã. Um recado muito importante pra você agora, eu vou até fazer a leitura, vocês me desculpem, tá? Acabei de receber aqui o documento e vou apresentar pra você agora o que são os serviços e atividades essenciais que estão autorizados a funcionar nesse período aí do decreto que saiu do estado do Paraná, tá ok? Governador Ratinho Júnior, inclusive, nessa data, sexta-feira, pra você que nos acompanha, dia 26 de fevereiro, decretou que a partir desse sábado, pra você que nos acompanha, a partir das 5 da manhã, já estará valendo o novo decreto, tá ok? Então eu vou ler pra você aqui o que são os essenciais. Muita gente tem dúvida do que pode funcionar, do que pode abrir, do que vai fechar. Tá ok? Vou trazer pra você então, ó. Para fins desse decreto, são considerados serviços e atividades essenciais. Captação, tratamento e distribuição de água, assistência médica e hospitalar, assistência veterinária, produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso humano e veterinário, e produtos odonto-médico-hospitalares, inclusive na modalidade de entrega, delivery e similares, produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e animal, lojas de conveniência e similares, ainda que localizados também em rodovias. Veda o consumo nos estabelecimentos previstos no inciso 5, ficando permitido o funcionamento apenas por meio das modalidades de entrega ou retirada. Agropecuários, para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida animal. Funerários, serviços funerários. Transporte coletivo, inclusive serviços de táxi, transporte remunerado privado individual de passageiros, fretamento para transporte de funcionários de empresas, indústrias cuja atividade esteja autorizada ao funcionamento, transporte de profissionais dos serviços essenciais à saúde e também à coleta de lixo, captação e tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, imprensa está liberado também, segurança privada, transporte e entrega de cargas em geral, serviços postais e o Correio Aéreo Nacional, controle de tráfego aéreo e navegação aérea, serviços de pagamento de crédito e de saque e aporte prestados aí pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, inclusive unidades lotéricas, atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no artigo 194 da Constituição Federal, atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei. Outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, setores industrial e também da construção civil em geral, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluindo o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural, iluminação pública, produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados do petróleo, vigilância e certificações sanitárias e também fitossanitárias, prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais, inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal, vigilância agropecuária está autorizada, produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro, serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo, automotor, terrestre ou bicicleta, serviços de crédito e renegociação de crédito dos agentes financeiros, fiscalização do trabalho, atividades de pesquisa científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que se trata desse decreto, atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações da Secretaria de Estado de Saúde e também o Ministério de Saúde, produção e distribuição e comercialização de produtos de higiene pessoal e também de ambientes, serviços de lavanderia hospitalar e industrial, serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, para você que nos acompanha aqui no nosso programa. Esses são os detalhes principais, se você tiver dúvida ou mais informações, aqui na legenda dessa gravação, para você que está me assistindo, tem um link que você manda mensagem direto para o meu celular. Você pode pedir para mim o decreto completo em sua integridade, que eu vou enviar para você sem compromisso, mando para você ter um conhecimento mais a fundo. É muita informação, inclusive, para você que nos acompanha e essa informação, ela complementa justamente o decreto que foi feito, praticamente um lockdown, medidas mais severas para você que nos acompanha, fechando os serviços não essenciais em todo o estado do Paraná. Muito obrigado a todos vocês, desculpem pelos erros, gravei aqui no susto para você, costumo sempre entrar ao vivo e fiz a leitura para você do adicional que saiu pós-decreto para você no estado do Paraná.